Olá, sou a Mona Martínez, consultora imobiliária há 7 anos. O XTR tem mil milhares funções que já dão muito bons resultados na comercialização de imóveis. Já usei o rico meio dessa poderosa ferramenta muitas vezes e com sucesso. A Consiste, ela abora as campanhas cuidadosamente com muita criatividade para que as pessoas se encantem e se envolvam com o empreendimento. O retorno é surpreendente. Vivo a cada campanha e fico feliz com a quantidade de pedidos de informações que recebo e mais ainda, quando fecho uma venda. Você precisa conhecer o serviço da Consiste e usar o marketing direto do XTR. Você vai se surpreender!